E aí galera, lá vamos nós para mais um vídeo galera, continuação galera do vídeo passado que a gente começou a colocar os carros para fora para arrumar o pátio Quase derrubamos o Fiat Mobi daqui de cima, vamos remover o Uno ali agora, Uno rebaixado A mola traseira está quebrada, e aí será que ele vai rodar? Esse Uno também está completinho, se alguém quiser colocar essa mecânica em algum Fiat 147 ou nesses Unos mais antigos, só entrar em contato, tem freio? Porque você já tirou o freio de mão desse carro aí E aí letra J, bora fazer um swap na ambulância? Força Léo, vai lá no Cobalt Cuidado, não vai bater no Cobalt, é para ir para o lado Olha aí galera, aqui a Cerato está ali, a Corolla está aqui, colocamos o Ford Ka aqui O Mobi Vamos pegar aquela Airtrack agora e colocar ela aqui embaixo Esse é o nosso dia galera Galera, corre lá no nosso Instagram, se inscreve, que às vezes a gente não posta vídeo aqui diariamente Mas no Instagram a gente está todo dia postando a novidade, postando as coisas do nosso dia a dia galera E precisou de peça? Já sabem hein, desmanche e automogi Bora lá pegar a empilhadeira e remover essa Airtrack daqui Bora amarrar ela E aí, será que esse espaço vai ficar vago? Faz nada galera Tem um monte de novidade chegando Olha o golfão ó Vai chegar mais um golfão hein Quem pediu golf com teto solar Fica ligado aí Que está chegando Vamos tirar o golf daqui Levar ele para cima Saparaty Vamos levar para cima Muita gente vai falar, igual eu comentei no vídeo passado Por que a gente não desmonta E não descarta as carcaças Galera Uma É mão de obra para organizar tudo isso Desmontar toma tempo Pelo menos a gente deixa empilhado Por mais que Fica a perder Ah, perdeu o teto, perde alguma coisa A sucata também não está compensando vender O preço caiu muito Assim que aumentar A gente faz aquela limpeza geral que a gente gosta de fazer Como a gente tem espaço Vamos colocando um carro em cima do outro Ah, esse polinho aqui o teto está ruim Põe ele em cima do astro Ah, o teto do astro está ruim E assim vice-versa O importante é chegar a novidade e abrir espaço A maioria dos nossos carros Parte interna Estão todos montados Vamos pegar essa Airtreca e arrastar ela lá para baixo Que ela é pesada É 4x4 É uma Mitsubishi Também está inteirinha não A gente já vendeu alguma coisa da parte de dentro dela Já vendemos alguma coisa Mas ainda tem bastante coisa Jogo de banco para adaptar Console central Tem caixa de tração Tem caixa de tração As rodas Lataria Lanterna já foi É um carro pesado, hein Temos essa Audi Duas portas Olha aí, galera Agora eu retiro essa roda Uma máquina da Boxer Hardcute 52 Corte plasma Olha, essa aqui também tem teto solar Se alguém precisar A gente corta o teto aqui E despacha É pesada Vamos desamarrar ela ali Virar a roda para cá Olha como torceu Se empurrar, galera Movimentar essa roda para cá Está estourado o pneu Mas ela vem Eu jogo um pouquinho a traseira para cima lá Já era A roda da frente está travada Ele vai empurrar ela com o ferro E eu vou tentar aqui Tem que ficar esperto, galera Não é que é atola Ela está patinando Faz tempo que não choca Olha lá Vai movimentar a roda E eu vou empurrar E eu vou empurrar É bom Deu trabalho Mas estacionando ela aqui Aquelas duas blazers que estão ali fora Vai voltar aqui, galera O Golf vai ali É isso aí, ó É igual movimentar os carrinhos de brinquedo Nossa Empurradeira já está ali em cima Vai andar nesse chão aqui com pedra Ainda bem que ela é automática Porque senão ia dar um trabalho Agora vamos remover esses carros aqui da parte de cima Vamos tirar lá para fora E vir remontando E o Golf movimenta para lá Movimenta para cá A gente ia desmontar ele Ficamos com dó Olha, galera Que cena feia, né? Colocamos a Paraty aqui Agora vamos usar ele de apoio, ó Colocar um carro em cima da Paraty Colocar um carro em cima do Golf Vamos remover uma roda dessa Colocar lá onde está a cobertura do caminhão Para a gente enrolar a mangueira Já vamos aproveitar para fazer isso Eu acho que vou tirar desse lado aqui, ó Já vou deixar solto Aproveitar para fazer isso O Lipe já amarrou o Astra Bora colocar ele lá para fora E remover todos esses carros Estamos aproveitando Removendo as rodas Tem bastante parafuso aí, Lipe? Olha aqui, ó Já deu uma diferença Montamos o Corsa em cima do Versa Vamos colocar o Golf ali agora Vou colocar o Uno em cima do Golf E eu vou tentar colocar um carro em cima daquela Kombi, galera Minha meta É abrir espaço Isso aqui é um garimpo O cliente vem A gente vai retirando uma peça E assim vai indo Tem peças que estão Num lugar que não tem como retirar A gente deixa de vender Infelizmente acontece isso Mas ainda tem bastante coisa, viu, galera Um carrinho que a gente não gostou de vender peça Foi esse Sandero aqui Na verdade, a lataria dele não prestou nada Porque não tinha vendido A única coisa que salvou foi essa tampa traseira Tem uma amassadinha aqui também Mas até agora, nada O povo fala que Renault é ruim É ruim de vender peça Porque é um carrinho difícil de vender Porque esse aqui ali era 1.68 válvula Se fosse 1.616 o motor já tinha ido rápido Apesar que a gente vendeu esse motor aí já Agora de lataria Acabamento mesmo Não sobrou muita coisa, não Mas é um carro que Não sei se eu compraria outro Só se for os modernos 3 cilindros Já estão pedindo bastante já Agora a Uno Preciso comprar um outro Polo desse Fiesta A gente comprou um, tá lá do outro lado Já vendeu bastante coisa Vamos pegar o Golf E puxar ele aqui pra cima Agora o Golf tá soterrado mesmo Colocamos o Fit1 em cima Vamos pegar esse HB20 Calma aí Joga aí Puxa na de trás primeiro Vê se dá Ou vai puxar aí Puxa pra ver Aí galera Colocamos o Sandero aqui Vamos colocar aquele HB20 Em cima do Sandero Puxar a Sarcross pra baixo Ver se tem mais algum carro pra mim colocar um em cima do outro aqui Que a meta Igual eu falei É abrir espaço Já tá acabando já o serviço O que será que eu põe em cima dessa Kombi Não sei Não sei Vamos ver Eu ia colocar um carro em cima da Kombi Mas acabei ficando com dó Dos tetos Estão todos perfeitos Aqui já encheu Coloquei o HB20 ali Onde colocou o Corolla? Em cima da Paraty Tá até travado aqui Só se capotar a Paraty O livro tá passando um rastelo Vamos pegar o Fiat Punto E os carros lá de fora Aí galera Ó a viaturona lá Até que abriu espaço O cliente já tá entrando aqui dentro já Chegou até a esquentar Não, tá no limite dela Galera As horas estão saindo até a fumaça Ó Abriu um espaço Passar uma vassoura agora no chão O Corsa tá aqui ó Vamos desmontar Cortar as pontas igual eu falei Coloquei o Uno aqui Space Fox veio pra cá Coloquei o Cobot No lugar do Gol E vamos lá pra cima Ver como é que ficou Tá o Astra aqui galera Um Astra 2010 Elegance Aquele é um Astra 2002 hatch Duas portas E ali é um Astra 2005 Sedan Quatro portas ó Fiat Punto Tem bastante gente que tá perguntando De acabamento interno desse Fox Mas vendeu quase tudo Só sobrou as partes do banco ali só Viu Ó O Fiat Punto tá aqui Fechado Tá fechado Galera Aqui ó O Uno O Golf tá ali O Polo colocamos aqui A Paraty Colocamos o Corolla em cima Agora da parte de cima aqui Igual eu falei Eu ia colocar alguma coisa em cima da Kombi Fiquei com dó Mas deu pra abrir espaço As 7 e 8 vagas que a gente precisava A gente conseguiu abrir E aos poucos agora Vamos ter que ir descartando Descartando Se você precisar de pedaço De coluna Lateral Teto Entra em contato Tem bastante disponível Vamos mostrar um pouquinho da parte de baixo pra vocês Galera Tô em cima aqui ó Da Gran Siena O cliente acabou de pedir um teto Vou mostrar pra ele que tem uma amassadinha ali Mas eu acho que Vamos ter que cortar ó Esse é o nosso mundo Do desmanche e automogi O problema vai ser descer aqui agora Olha aí onde ela tá ó Gran Siena Tem aquela branca Mas aquela lá Não compensa cortar o teto Esse eu já fiz um precinho legal pra ele Se ele aprovar Já vamos cortar esse teto aí Aqui temos um Aircross Temos um Onix Outro Palio Atractive Uno A Audi A6 A4 V6 Um carrinho legal pra projeto A AirTrek tá aqui E ficou assim galera Golf Coloquei ele de volta Kia Cerato Já vendemos o motor dele O motor já foi O motor dele já foi Corolinha Abriu umas vagas Se alguém precisar De alguma peça Vou deixar o contato Aí na descrição Só entrar em contato com a gente Via WhatsApp Golf Tá chegando um outro Igual eu falei Com teto solar Sportline As lanternas é preta Mas eu acho que do lado de lá bateu Temos esse aqui também disponível Ele tá fechado Tá fechado Esse aqui Não tá aberto Olha aí galera Bancos em couro O outro é couro E couro Esse é tecido E couro aqui Que legal E esse foi mais um dia De serviço No desmanche automogi Quem gostou Deixa um joinha Se inscreva Venha fazer parte Da família automogi E galera Não se esquece de escrever No nosso Instagram Que a gente também Sempre tá postando Alguma coisa diariamente Se precisou de peça Desmanche automogi Um abraço galera Fuuuui Tchau 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 Tchau